Boa noite igreja, que o Senhor Jesus Cristo continue derramando da sua maravilhosa graça sobre nossas vidas nessa noite, sobre a tua vida, obrigado Anderson, Jacno Anderson, no nome de quem eu agradeço o convite desafiador, desafiador de estar conduzindo essa breve exposição da Santa Palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no nosso texto, nosso texto áureo, que se encontra em Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 31. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, versículo 31, diz assim, Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos ler novamente esse texto? 3, 2, 1. Pela fé, Raabe, a meretriz, porque acolheu com paz aos espias. Deixa eu ver se a minha canetinha está funcionando ali, não está. Então vai passando aí para a gente, por favor. Jonathan. Heróis da fé, Heróis da fé, esse é o texto, o tema que nós temos trabalhado ao longo desses últimos meses. E é curiosa essa questão de fé, de você entregar-se ali, colocar sua confiança, convicção em algo ou em alguma coisa. O autor, mesmo autor de Hebreus, no capítulo 11, ele define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vou repetir. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, coisas que estão lá na frente, que você ainda não consegue enxergar direito, estão meio nebulosas, embaçada a visão. E às vezes está demorando um pouquinho, mas mesmo assim, mesmo assim, você permanece firme, convicto de que, na hora certa, aquilo que você está visualizando, esperando, vai chegar. Vai chegar. Há algumas semanas atrás, eu viajei com a minha esposa e alguns irmãos aqui da família. Fomos conhecer Aracaju, um pedacinho, mais um pedacinho desse belíssimo litoral nordestino. A gente não conhecia. E nas semanas que antecederam a nossa viagem, a gente começou o planejamento, visitando os sites ali, visitando os hotéis, vendo já aquelas fotos das praias, os possíveis passeios que poderíamos fazer. E, como que pela fé, a gente já se via lá, já curtindo ali, se deliciando, num café nordestino, lá no hotel, ou indo a um restaurante, gostando assim, uma peixada, uma mariscada, na beira da praia, com água de coco, coisa boa, né? E os dias iam se aproximando e, daqui a pouco, a gente está chegando no aeroporto, daqui a pouco a gente está dentro do avião e as expectativas vão aumentando. O sonho de chegar logo e curtir aquela praia vai se intensificando, vai se aproximando, ficando mais forte. E lá, aguardando o voo, em nenhum momento me passou pela cabeça, né? De que algo poderia ir da área errada, né? Eu tinha convicção de que, em breve, a gente estaria decolando, em paz e segurança, pousando em Aracaju e usufruindo daqueles dias ali planejados, né? Não questionei em nenhum momento, na minha cabeça, na minha mente, meu Deus, será que o piloto está devidamente habilitado para conduzir essa aeronave? Será que ele não tomou todas a noite passada e agora ele está meio zonzo, não vai conseguir nos levar até o nosso destino? Será que os técnicos fizeram as revisões devidas na aeronave? O técnico lá abasteceu o suficiente para a aeronave chegar até o destino? Meu Deus, será que a aeronave não vai cair? Não. Em nenhum momento me passou isso. Eu estava lá, tranquilo, curtindo a musiquinha. Eu confiava de que todo o sistema ali, aeronáutico, estava 100% ok para nos levar ao destino em paz e segurança. Mas não é assim com o meu primo Fábio Gomes. Vocês conhecem o meu primo Fábio Gomes? Talvez não, né? Provavelmente não. Meu primo Fábio Gomes, no alto dos seus 50 anos, empresário bem-sucedido ali da região de São Paulo, no alto dos seus 50 anos nunca pôs um pé num avião. E nem pretende pôr. Nem pretende pôr. Ele não confia de jeito nenhum naquele trem de ferro subindo, descendo. Ele acha que vai cair quando ele pôr os pés ali naquele negócio. Ele confia mesmo, é no seu carro, na dirigibilidade dele ao volante. E ele percorre aí centenas, milhares de quilômetros ao longo do ano nas perigosas estradas brasileiras que matam mais de 30 mil pessoas por ano. Mas não adianta você mostrar por A mais B para o Fábio Gomes, provar para ele que o transporte aéreo é um dos mais seguros do planeta, que vai levar ele em paz e segurança a qualquer lugar desse Brasil ou do mundo. Não adianta. Ele não coloca a sua confiança nesse sistema, naquela aeronave. Ele simplesmente não exerce as suas convicções, a sua confiança num avião. Coisas de fé, de confiança, de certezas que vão se construindo ao longo do tempo nos nossos corações, nas nossas vidas. Pela fé, Raab e a Meretriz não foram destruídas com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Para dar continuidade a essa meditação, vou fazer uma pequena alteração ali nas palavras. Não vai mudar o sentido, calma. Podem ficar tranquilos. Mas lança aí para mim. Então ficou assim, Raab, a Meretriz, pela fé, ao contrário dos desobedientes, acolheu com paz aos espias e por isso não foi destruída. Raab, a Meretriz, pela fé, ao contrário dos desobedientes, acolheu com paz aos espias e por isso não foi destruída. E quem foi Raab? Pode projetar a próxima aí. Mas vai servir aí para ajudar as nossas compreensões. Quem foi Raab? Raab? Bem, essa história está lá em Josué, no capítulo 2 do livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Tem um desfecho ali no capítulo 6. Então fica aí como desafio, se você ainda não conhece direito a história ou quer revisá-la, leia do capítulo 1 ao 6 e aí você, no embalo, já lê o livro todo de Josué. Inclusive a gente tem estudado o livro de Josué aqui aos domingos com o pastor Fábio. E temos aprendido muitas lições. Resumindo a história de Raab, o povo de Israel, povo escolhido de Deus, você deve se lembrar bem da história, passou 400 anos lá, debaixo do chicote de faraó no Egito, escravos. Depois, Deus intervém, levanta Moisés, manda as pragas no Egito, tira o povo de lá, o povo cruza pelo Mar Vermelho, o mar se abre. Vocês se lembram bem dessa história. E aí o povo peregrina durante 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. A terra que foi prometida por Deus para aquele povo há centenas de anos atrás. E agora eles estão diante do Rio Jordão, prestes a adentrarem a terra prometida e tomarem posse daquela terra. E a primeira cidade a ser vencida, a primeira cidade a ser conquistada, que está no caminho do povo de Deus, é Jericó. Uma cidade forte e estrategicamente colocada no caminho deles, seria importantíssimo para o povo conquistar Jericó para prosseguir com a posse daquela terra prometida. Então, o atual líder do povo de Israel, o povo de Deus, Josué, Moisés já havia morrido. Josué escolhe dois homens, dois jovens ali de Israel, do povo de Deus, para irem até Jericó. Dois espiões, dois espias, para levantarem informações, para subsidiar as estratégias. Como é que Josué ia fazer para conduzir o povo ali e o que eles iriam encontrar pela frente. E aqueles homens vão até a cidade de Jericó para levantar essas informações. E esses dois jovens, esses dois espiões, eles se refugiam dentro de uma casa que provavelmente servia também como uma hospedaria. Ali, provavelmente, além de um colchonete, um cantinho para os forasteiros dormirem, uma rede, um cafezinho, provavelmente eram servidos alguns outros serviços menos republicanos, digamos assim. Afinal de contas, aquela casa era a casa de Raabe, conhecida em toda Jericó como Raabe, a prostituta. Não sabemos como é que foi essa conversa ali entre Raabe e aqueles espiões. Com certeza, os espiões não chegaram lá. Oh, nós somos espiões lá de Israel e viemos aqui levantar informações. Claro que não. Mas Raabe, de cara, com certeza, já sabia que aqueles dois homens não eram ali de Jericó. Aliás, a conversa já estava correndo na cidade. O próprio rei Jericó já tinha sido informado. Oh, tem espião aí. Tem gente de fora aí. Cuidado. E o certo é que, a certa altura daquela conversa, não demorou para Raabe saber quem eram aquelas pessoas e o propósito deles ali. E, nessa altura da conversa, Raabe faz uma impressionante declaração àqueles espiões, àqueles homens. Ela faz uma verdadeira confissão de fé que está lá no capítulo 2 do livro de Josué. E que diz assim, olha as palavras de Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu faço questão de frisar essa última palavra, essa última frase de Raabe. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente, era tudo que os espias precisavam ouvir naquele dia. Raabe deu um relatório pronto. Melhor do que qualquer relatório que eles pudessem dar a Josué. Ah, quando Raabe soube quem era, quem eram aqueles homens enviados do povo de Deus, do povo de Israel, enviados da parte de Deus que ela sabia, como ela mesmo declarou que era Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ah, ela não perdeu tempo. Ela tomou logo a iniciativa de acolher aqueles dois homens, de protegê-los. E ela viu pelos olhos da fé que tinha sido gerada no coração dela, naquele momento a grande oportunidade de mudança da sua vida. A grande oportunidade de salvação para ela. Tanto que, logo em seguida, ela rogou aqueles homens que livrasse ela e sua família da destruição que ela mesma já via que estava se aproximando da cidade de Jericó. Os espias, então, queridos, sendo usados por Deus. Usados com graça e misericórdia. Lembre-se, é bom lembrar nesse ponto aqui, que a ordem de Deus para o povo de Israel é de, à medida que eles fossem entrando no território, na terra prometida, passar o cerol, derrubar tudo, não sobrar ninguém. Porque Deus estava derramando também a sua punição, o seu julgamento sobre aquela terra, sobre aqueles povos que eram rebeldes, foram rebeldes, toda uma história de idolatria, toda uma história de pecado. Então, os espias são ali usados por Deus. Porque, em princípio, eles deveriam recorrer, levar a causa de Raabe a Josué, que era o líder deles. Mas, eles falaram que ela seria poupada. E isso, de fato, viria a acontecer. Raabe, a meretriz, pela fé, ao contrário dos desobedientes, acolheu com paz as espias e, por isso, não foi destruída. Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Anderson, Patrícia, Márcio, Raabe. Nomes comuns, nomes comuns, pessoas comuns, criadas à imagem e semelhança de Deus. E, como diz um dos nossos símbolos de fé, criados para o fim supremo e principal de glorificar a Deus e ter prazer nesse Deus eternamente, gozá-lo eternamente. Maravilha isso. A criação de Deus. Nós temos o fim para que Deus criou, criou-nos, criou-nos, criou-se, esse universo, esse mundo. Isso é parte do que nós chamamos na teologia sistemática de criação. A teologia sistemática, resumindo, são quatro assuntos principais de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia é resumida em quatro assuntos principais. Criação, queda, redenção, consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Toda a Bíblia do Gênesis Apocalipse resume esses quatro grandes temas. Raabe é parte da criação. Uma mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus. Porém, Raabe tem uma marca que representa o segundo pilar dessa teologia, a queda. Embora Raabe seja uma criatura de Deus que deveria refletir a glória de Deus, ela é descendente de Adão e Eva, nossos primeiros pais que desobedeceram a Deus. Consequentemente, toda a humanidade herdou essa marca da desobediência. Todos nós, todos nós somos filhos do pecado, do pecado original de Adão e Eva, a desobediência. Já nascemos na condição de caídos, enquadrados na queda, separados de Deus. Raabe era assim. E a Bíblia deixa bem clara essa condição em Raabe, muito clara, para não deixar dúvida. Raabe, a prostituta. Raabe, a meretriz. Uma marca pesada, dura, que até hoje, conhecemos, é lembrada como Raabe, a meretriz. uma legítima representante da queda. Situação na qual todos nós, todos nós, eu e você, estamos condicionados desde o dia que fomos gerados no ventre de nossas mãos. Já nascemos caídos. E o texto de Hebreus nos faz lembrar isso. Raabe, a criatura criada para glorificar a Deus, mas ela faz parte da queda também. Ela é uma meretriz. Mas o verso continua. O verso continua dizendo que pela fé, ao contrário dos desobedientes, acolheu com paz aos espias. aqui nós temos dois grupos, muito claro. Nós temos um grupo representado pela Raabe, o grupo que acolheu os espias. E nós temos um segundo grupo, o dos desobedientes. Por que eles são desobedientes? Porque não acolheram os espias. Automaticamente Raabe foi desobediente. considerado obediente porque acolheu os espias. Essa é a diferença entre dois grupos. Os que acolheram, os que não acolheram. Os obedientes e os desobedientes. Ora, só obedece quem sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Ou que está sujeito a uma autoridade maior, poderosa, que manda e você obedece. Não à toa, próprio Deus, nosso soberano Deus, justíssimo como ele é, ele deixou o decálogo, os dez mandamentos, para que ninguém tivesse desculpa em dizer, mas Deus, eu não sabia o que era para fazer. Está lá, os dez mandamentos são muito claros, resumem tudo do nosso relacionamento para com Deus e do nosso relacionamento para com o nosso semelhante. Raab sabia o que fazer naquele momento, sabia muito bem o que fazer, assim como todas as pessoas de Jericó também sabiam. Aliás, todas as pessoas daquela região, daquelas cidades por onde o povo de Israel passaria, todos já tinham ouvido falar da fama daquele povo, um povo que servia um só Deus. Que povo é esse que só serve um só Deus? A gente, aqui o mínimo que a gente tenha uns 50 deuses aqui? Há anos, provavelmente, Raab já ouvia aquelas histórias do povo de Israel pelos seus avós, pelos seus pais, pelos que frequentavam ali a sua casa. Como um Deus poderoso tinha livrado todo um povo, milhares de pessoas do jugo do poderoso Império Egípcio, feito cruzar um mar a pés e chutos? Ah, não é à toa, não é à toa que o autor Aos Hebreus coloca Raab na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque a Raab justamente representa esse povo, aquele grupo que ao ouvir falar sobre Deus, acolheu em seu coração a mensagem de Deus. E isso foi confirmado pelos atos de Raab ao acolher aqueles homens, ao obedecer as ordens daqueles espias e a se apegar à promessa que os espias fizeram para ela de que ela não seria destruída. Todo o povo Jericó, como a própria Raab relatou, estava desanimado, estava desesperado. Todos já haviam tomado ciência e tinham o mesmo conhecimento de Raab. Raab não era uma privilegiada, Raab não pertencia à elite intelectual de Jericó que tinha conhecimento dos fatos que aconteciam na cidade e no mundo. Era uma simples prostituta. Todos tinham conhecimento, assim como Raab tinha, daquele Deus, que era Deus em cima no céu e embaixo na terra. O rei de Jericó, como relatado ali no capítulo 2, ele tomou conhecimento, mandou seus guardas atrás daqueles homens para prendê-los quem sabe a história seria diferente se o rei de Jericó, se aquelas pessoas de Jericó fizessem o mesmo que Raab fez, tivessem acolhido aqueles espíritos. Mas não foi assim. Eles permaneceram na desobediência, até mesmo porque Deus estava, eles estavam na lista de Deus para Deus derramar o juízo sobre aquela cidade por conta de toda uma história de pecados, de idolatria, eram inimigos de Deus, eram inimigos das obras de Deus, ignoraram o fato de Deus se revelar por meio do povo de Israel, por meio de sinais prodígios e maravilhas. Eles ignoraram Deus. Criação, queda, redenção, redenção. Ah, irmãos, nesse momento aqui começa a grande virada na história, na vida de Raab. Nesse momento a gente vê a maravilhosa graça do nosso Deus agindo sobre a vida do perdido pecador. a poderosa história do povo de Deus, do Deus vivo que chegou aos ouvidos de Raab por aquela vida que ela teve, gerou nela uma fé que a levou a enxergar a salvação da sua vida e da sua família naquele Deus e junto àquele povo de Deus, o povo escolhido. De forma irresistível, Raab, ela ignorou todo o seu passado, ignorou aquela situação, aquele estigma que ela carregava, aquele título que ela carregava, que ela carregava até aquele momento e pelos olhos da fé ela enxergou a grande salvação que poderia receber da parte daquele Deus. Ela ignorou o rei de Jericó, ignorou os guardas que ele mandou na casa dela, ela ignorou os riscos envolvidos naquela naquele plano de salvação, não fez conta das probabilidades daquele plano dos espias dar errado, ela ignorou a probabilidade do avião cair, ela ignorou tudo, a fé gerada no coração de Raab a levou a aceitar as orientações daqueles espias, por mais estranhas que elas fossem, imagina você, olha Raab amarra um cordão vermelho na sua janela, um cordão vermelho da cor de sangue, da cor do sangue do cordeiro que lá na frente iria iria sangrar por outras Raabes, por mim, por você, já vislumbrando a ação redentora e perfeita do Salvador Jesus Cristo, pendura aí esse cordão vermelho na janela Raab, que vai ser a indicação de que você confiou na nossa promessa e você vai ser salvo, salva junto com a sua família, sem relutar pela fé, simplesmente Raab, ela obedeceu e o resultado disso é que ela foi salva com a sua família, glória a Deus por isso, o texto de Josué 6 diz, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, tira ela, arranca, resgata ela de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes, então entraram os jovens, os espias e tiraram Raab e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor, mas Josué conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje por quanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a respiar Jericó Raab a meretriz pela fé ao contrário dos desobedientes acolheu com paz aos espias e por isso não foi destruída glória a Deus criação queda redenção Raab foi redimida Raab foi resgatada do meio dos desobedientes para fazer parte de um povo que serve e obedece a um único Deus um Deus único e verdadeiro isso é redenção isso é redenção ah meu irmão minha irmã a história de Raab é a minha história a história de Raab é a sua história um dia você veio a esse mundo e deveria refletir a imagem de Deus desde o dia do seu nascimento mas eu e você nós já nascemos com a plaqueta escrito assim pecador a turma da geração X deve ter nascido com QR code aí eu escaneio lá aparece pecador na tela mas assim como a notícia do Deus vivo ela cruzou desertos rasgou os mares o mar vermelho e outros mares derrubou muralhas chegou ao local improvável dentro de um prostíbulo dentro do coração da casa e o coração de uma mulher prostituta e a salvou da mesma forma essa palavra as boas novas do Senhor Jesus Cristo também cruzaram os mares os continentes pela internet pelo rádio pela TV pelos jornais pelos pregadores os missionários e chegou essa mensagem chegou ao meu e ao seu coração e nós fomos conquistados por essa mensagem nós fomos transformados também por essa mensagem assim como Raab foi transformada até mesmo porque meu irmão minha irmã em nada nós somos melhores do que Raab em nada nós somos diferentes do que Raab somos tão caídos quanto ela tão pecadores quanto ela tão desgraçados quanto ela precisávamos da intervenção de Deus nas nossas vidas e a mesma fé que Deus fez brotar no coração de Raab ele fez brotar no meu no seu coração glória a Deus por isso que o louvado seja Deus e isso não vem de nós não há mérito nenhum em nós não há mérito nenhum é 100% ação de Deus nas nossas vidas como diz lá em Efésios não é mérito é dom de Deus essa fé não poderia nascer naturalmente em nós nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados inertes difuntão Deus colocou a sua mensagem nos nossos corações e fez nascer essa fé que nos livrou das muralhas de Jericó nos livrou da condenação eterna do inferno eterno louvado seja Deus porque essa destruição estava próxima de todos nós não mataria só o nosso corpo mas mataria o nosso espírito nos condenando eternamente ao inferno irmãos contemplando esse quadro que nós assistimos essa história vem nos uma pergunta em qual lugar qual estágio dessa teologia sistemática desse plano redentor do nosso Deus você se encontra criação queda redenção consumação se você nasceu bem-vindo a criação você é uma criatura de Deus seja bem-vindo se você nasceu bem-vindo a queda infelizmente você também faz parte desse estágio dessa teologia agora meu irmão se você já está enquadrado no estágio da redenção você já foi redimido pelo sangue do cordeiro que veio sobre você ah meu irmão então você tem que glorificar a Deus essa noite e amanhã e depois todos os dias por tamanha misericórdia por tamanha salvação por tão grande graça de Deus derramado sobre sua vida não desanime querido não desanime não se iluda com os falsos deuses não se iluda com os falsos deuses desse mundo porque os falsos deuses desse mundo te prendem a Jericó e você corre o risco das muralhas caírem sobre você e ser destruído então não desanime da fé que foi plantada no seu coração persevere persevere como escreve o próprio autor de Hebreus ainda no livro de Hebreus no capítulo 12 ele diz assim portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em quem? em Jesus autor e consumador da nossa fé a fé que ele mesmo gerou em Raabe e gerou no meu e no seu coração ele Jesus pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem meu irmão minha irmã não se canse não desanime não se canse não desanime ânimo vamos continuar vamos perseverar agora meu irmão minha irmã meu amigo minha amiga se você ainda se encontra preso dentro dentro das muralhas de Jericó enquadrado ali na queda ainda tão somente em ser caído não resgatado não regenerado se a mensagem salvadora de Jesus Cristo a mensagem que te resgata do inferno da destruição eterna se essa mensagem ainda não chegou à sua vida te convencendo do quão perdido você é do quão pecador você é e te convencendo que o justo Deus ele continua ainda a separar obedientes de desobedientes a minha oração a nossa oração hoje meu amigo minha amiga é que o Espírito Santo de Deus te visite te visite e gere em você essa fé salvadora a fé que confessa Jesus Cristo como o único Deus como o único caminho como a única verdade e assim você venha ter a verdadeira vida a vida eterna e venha fazer parte do grupo daqueles que obedecem assim como Rabi fez e venha fazer parte do povo escolhido de Deus assim como Rabi se tornou não mais uma prostituta mas uma pessoa totalmente regenerada integrada ao povo de Deus impressionante a história de Rabi que como descendente dela veio inclusive o nosso salvador Jesus Cristo que tamanha graça que tamanha redenção que coisa maravilhosa eu quero encerrar essa esse breve compartilhamento aqui das escrituras lendo com vocês o texto que está em Apocalipse 21 de 1 a 7 Apocalipse 21 de 1 a 7 diz assim então veio um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia eu vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouviu uma forte voz voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza nem choro nem dor pois a antiga ordem já passou aquele que estava sentado no trono disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança e disse-me ainda está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida o vencedor herdará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho que maravilha que maravilha de palavra em nossa viagem para Aracaju a gente não trouxe nem um cartão postal nem enviamos os mais novos talvez nem saibam o que é isso cartão postal mas nós tiramos muitas fotos com os nossos celulares aqui em Apocalipse a gente tem tem um cartão postal deixado por João com imagens da terra prometida a terra que nos espera queridos a terra que nos espera é a consumação você estava se perguntando e a consumação a consumação a consumação iniciada em Jesus Cristo e da qual nós somos participantes toda a criação como lemos no texto de Apocalipse toda a criação totalmente 100% plenamente restaurada novo céu nova terra esse dia esse dia chegará pela fé nós estamos esperando firmes nas promessas do Senhor Jesus lá ao lado de Abraão ao lado de Moisés ao lado de Raab seremos todos parte dessa galeria de heróis da fé sejamos fiéis até a morte e recebamos a coroa da vida feche os seus olhos queridos vamos orar nós nos colocamos diante do Senhor em oração gratos ao Deus por essa palavra bendita palavra do Senhor é esta palavra Deus que transformou o nosso coração foi essa palavra Deus que foi propagada que transformou o coração de Raab é esta palavra Deus que nós assim propagamos fomos chamados para também proclamá-la para transformar outros corações porque é por esta palavra Deus que vem a fé a tua palavra mesmo nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo a mensagem de Cristo e é por isso Deus que nessa noite nós aqui ouvimos o teu evangelho nós ouvimos ó Pai que fomos criados ó Deus para o louvor da sua glória nós fomos criados ó Deus e nascemos ó Pai depois da queda de Adão nós nascemos em pecado e por isso todos nós carecemos da graça carecemos da glória do Senhor por isso Deus aprouve o Senhor enviar o seu filho aquele que cumpriria cabalmente o preço do qual nós não teríamos condições nenhuma de pagar e ele assim o fez e por meio dele ó Pai nós fomos ó Deus sarados pelas suas pisaduras como nós lemos no início deste culto ó Deus nós fomos saudados o Senhor nos alcançou e a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo transformou o nosso coração e por isso ó Deus pela glória do Senhor e para a glória do Senhor nós podemos vislumbrar ó Pai a consumação de todas as coisas ansiando pela volta do Senhor Jesus Cristo Pai bendito mas pode ser que alguém nessa noite ainda não tenha essa certeza pode ser que alguém ó Deus nessa noite ainda ó Deus não foi redimido pelo Evangelho do Senhor pode até conhecer pode até já ter ouvido mas ainda continua desobediente a tua palavra tem misericórdia ó Pai alcance e quebranta este coração em nome do Senhor Jesus para que ele também possa desfrutar da certeza ó Pai de como filho do Senhor adotado em Cristo Jesus vislumbrar as belezas da terra prometida a canaã celestial em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos amém que oramos por LEG que oramos a glória